Uma ação na divisa entre os estados do Piauí e Ceará resultou na apreensão de três carretas lotadas de cigarros de origem ilegal Aproximadamente duas mil caixas foram encontradas no interior dos veículos Quatro pessoas foram presas e acusadas de contrabando Recebemos um comunicado através do Dr. Marcos dando conta dessa prática criminosa que estava sendo feita entre os estados do Ceará e do Piauí Nós então fizemos um cerco com o trabalho de inteligência da Polícia Federal e agora pelas cinco horas da manhã nós conseguimos fazer a apreensão de todo esse material e a prisão dos elementos que estavam fazendo o transporte A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado na Delegacia da Polícia Federal em Parnaíba Devido ao volume do material, ainda não é possível saber se há algo mais além de cigarros Nós calculamos cerca de duas mil caixas de cigarro a priori cigarro Como vocês podem ver, nós não temos a estimativa do que vai encontrar aí dentro ainda só depois que a gente esvaziar todas essas carretas A grande quantidade do produto chamou a atenção das autoridades Esta foi uma das maiores apreensões de cigarros contrabandeados no Piauí já registradas Segundo a Polícia, toda a carga está avaliada em cerca de 5 milhões de reais Por enquanto, a gente tem a comprovação do crime de contrabando Então, a partir dessa apreensão, as diligências vão se concentrar em se saber quem são as pessoas que estão enviando essa carga e para quem seria destinada essa carga Para a partir daí, a gente ter todo esse esquema de contrabando que está passando aqui pela fronteira do Ceará e saindo aqui possivelmente na região praiana da cidade de Parnaíba A identidade dos quatro presos não foi revelada e as investigações devem prosseguir com o objetivo de se chegar à origem do contrabando Obrigado! Obrigado! Obrigado!